Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Este meu corpo que você me apoi Vocês vêm perambulando É minha sombra que hoje vale Menos que nada Vivo por fora, morto por dentro Sou um retalho Que após os atos jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo O quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde E a mocidade Quando o cansaço gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento Desse seu luxo Fui me cansando E ela jovem Sempre mais bela Não pude mais Acompanhá-la Em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo Grande estorbo Na vida dela Não me apedrejem se me encontrarem Pelas sarjetas Nem me ofereçam Nem me ofereçam Uma cachaça Uma cachaça Uma cachaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Cadeira amiga Pedaço do meu corpo Que acolhe e dá conforto A este homem cansado É um presente Que não desejo a ninguém Mas neste meu vai e bem Você tem me ajudado Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço Contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga Onde eu canto sentado Mas este cantor marvado Ainda vai cantar de pé A minha voz A minha voz É força que vem de dentro E apesar do sofrimento Ainda não perdi a pé Cadeira amiga Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço Contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Ainda não na realidade Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Com o rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sob a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama, em frente a feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasgos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um mar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música Senta na cama, em frente a feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasgos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um mar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Em uma cidade do interior Morava um casal com grande alegria Depois de um ano que eram casados O lindo filhinho em seu lar nascia Todas as noites aquela criança Chorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Para se livrar do filho inocente O seu pai carrasco desse modo agiu Fez uma canoa e gravou o seu nome Colocou a criança e soltou no rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando o pescador viu Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa urgente seguir Ali foi vivendo aquele inocente Que naquelas águas foi encontrado Na companhia do pescador Tornou-se um homem muito honrado Formou em direito numa faculdade Ganhando diploma de advogado Em seu escritório guardou a canoa Que tinha o nome de uma pessoa Que há muito tempo nela foi gravado Um dia chegando em seu escritório Um homem estranho sentiu emoção Ao ver a canoa em seu nome gravado Foi logo dizendo eu peço perdão Você é meu filho menino da canoa Eu sou o seu pai e recebo a benção Dizendo perdoa meu filho querido Ali de joelhos muito arrependido Morreu de remorso apertando sua mão Oh, 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 oh Às vezes é preciso seguir Por outra estrada Às vezes é preciso esquecer O que passou O que passou Vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Se Deus quiser Não estarei sozinho Eu sei por onde andar Estarei com o povo que aprendi a amar Cantando Cantando Se Deus quiser Ninguém está sozinho Se Deus quiser Ninguém está sozinho Hoje é a nossa Primeira noite De possuir De possuir Lá tem o desejo Nos entregamos um para o outro Todo Perdido Perdidamente Num mar de beijos Tranque a porta Quebre o relógio Para esquecer Para esquecer Para esquecermos de ver as horas Atire a chave pela janela Esqueça o mundo que está lá fora Deixe Deixe acesa A luz do quarto Porque eu quero Te ver assim Qual uma deusa Bela e despida Que Deus do céu Mandou pra mim Quero que a aurora Nos sofreenda No mesmo abraço Inicial Íntimas roupas No chão caídas Numa desordem De amor total Deixe Deixe acesa A luz do quarto Porque eu quero Te ver assim Qual uma deusa Bela e despida Que Deus do céu Mandou pra mim Quero que a aurora Nos sofreenda No mesmo abraço Inicial Íntimas roupas No chão caídas Numa desordem De amor total Vem tarde Compreendi O tempo que perdi Na vida Na vida esperando De amor De amor Voltaram Voltaram E só quem amo Não vou Não vou Na estrada Passaram Passaram Se tudo passa Então Porque no meu coração A dor daquele a vez Não passa Não passa Eu me tranquei em mim Mil torres de marfim Cercaram Cercaram a juventude Que perdi E nem Nem o espelho meu Sequer me respondeu E quando abri os olhos Percebi Que o amor passou também E estava muito além Que nunca mais Que nunca mais iria Alcançar A crença de não crer Me fez adormecer E a vida Eu não vi Por mim passar Na estrada Do meu ser Os dias de prazer Passaram As horas De esperar Você Pra me voltar Passaram Os meus sonhos Em vão Por minha solidão Passaram Se tudo passa Então Porque no meu coração A dor daquele a Deus Não passa Não passa Passaram 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 Se tudo passa Então Porque no meu coração A dor daquele a Deus Não passa Não passa Não passa O povo O povo me leva Nos braços Porque os meus passos Fugiram de mim Eu sei que não sou objeto Porém acho certo O que fazem por mim Eu sei que não sou objeto Porém acho certo O que fazem por mim Agradeço Agradeço ao Senhor Jesus Cristo O poder do infinito Luz do meu caminho O povo me aplaude Me abraça Me leva Nas praças Com todo carinho Quem me viu Alguns anos passados Fica emocionado Ao me ver desse jeito Cantando Agradeço de novo Nos braços do povo Eu me sinto perfeito Cantando Agradeço de novo Nos braços do povo Nos braços do povo Eu me sinto perfeito Minha fé pode crer É tamanha Remove montanhas Espero com fé Se o Senhor Astro Rei do espaço Devolver meus passos Vou cantar de pé Certo dia Andando sozinho Buscando carinho Me aparecer Uma dama De rosto cansado De pranto moldeado Me oferecer Se eu queria lhe fazer amor Mas seu canto de dor Foi me condenando Percebi Percebi Naquele instante Que não era Uma mulher errante Perguntei Por que estava chorando Me olhando Tão amargurada Sofrendo Maguada Me disse Amigo Estou Está quase morto Por isso Estou Vendendo Meu corpo Para salvar A vida De um Inocente Senti Alguns dias Quero Sofrendo Amigo Amigo A CIDADE NO BRASIL